Essa aqui é a Icabel, torcedora Mirim. Ih, torce pro Ricks também, né? Você tem que torcer pro Ritchie. Ganhar mais. Você torce pra quem? New York Knicks. Como é que é a musiquinha do New York Knicks? Eu tenho que fazer um filho, cara. Por isso que eu tenho que fazer um filho. E a outra lá, do Home Unicão? Coisa mais linda, cara. Oh, meu Unicão, eu gosto de você. Como é que é? Canta aí pro pessoal. O pessoal tá te olhando. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Muito lindo. Ela tem quantos anos? Três. Caraca, grandona já. Parecia que tem um pé que tá uns 5, 6 já, né? É, evolução pra geração. Geração, filho. É, tá certo.